Olá, amigos da BZ, Bernardo mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai bater um papo sobre a famigerada modificação da LESTA. Tá bom, pessoal? Pela lei 14.813, agora do dia 15 do 1, com essa lei houve a modificação da LESTA e essa lei foi sancionada sem veto nenhum. Então, vamos lá bater um papo sobre isso, principalmente para desmistificar muitos comentários sobre lotação, sobre o próximo processo seletivo, etc. Muitos comentários equivocados, inclusive também na parte de remanejamento, já teve esses comentários. Toda mudança, sempre tem alguns comentários para tentar tirar o foco dos estudos do pessoal que está na briga. Então, sempre focar nos estudos. A minha sugestão é que vocês fiquem no mínimo de grupos possíveis, grupos que realmente eles adicionem ao estudo de vocês. Não fiquem de comentários e disse-me-disse, etc. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Começando aqui, no artigo 2º da LESTA, tá bom, pessoal? Foi incluído o inciso 22, e esse inciso aqui foi incluído e ele consta aqui também na norma 311, antiga, norma 12, no glossário e no artigo 1.22. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui já existe na norma, foi adicionado na LESTA. Continuando agora, entrando efetivamente aqui no capítulo 3 da LESTA, que fala sobre serviços de praticagem. A gente vai do artigo 12 ao artigo 15, e essa parte sim teve bastante mudança, bastante coisa incluída. Então, vai falar do serviço de praticagem, também não houve modificação nesse artigo aqui, consta no glossário no artigo 1.21 também. Aí, aqui sim, ele fala no artigo, no parágrafo 1, fala do serviço de praticagem como atividade essencial e tal. É interessante, eles vão adicionando na lei, dando o aspecto legal mesmo, não de legislação, ou seja, o aspecto legal da atividade de praticagem e dos detalhes da atividade. Então, está aqui também no artigo 2º, permanentemente disponível. Então, tudo que estava, tudo que era sempre dito por legislação, principalmente na norma, agora fica realmente na legalidade. Estamos falando de lei agora, não mais de legislação. Certo, pessoal? Então, aqui, o terceiro também é dever do Estado garantir a adequada e livre prestação do serviço de praticagem, nos termos da lei, também foi incluído. E agora, partindo para o artigo 12A, que também foi incluído, e consta também na norma, que fala que o serviço de praticagem compreende o prático, a lancha de prática e a talaia. E aí temos o parágrafo único, é interessante, falando dos práticos que são responsáveis pela implantação e manutenção da infraestrutura, ou seja, de tudo aqui de cima, equipamentos necessários e tal, inclusive o treinamento de colaboradores. Legal isso aqui, e permanente disponibilidade para a estrutura. Então, é não só falando sobre a praticagem em si, quanto colocando na legislação deveres, deveres da praticagem, deveres das empresas de praticagem. Seguindo. Já vamos aqui para o artigo 13, falando aqui, será executado, aí teve uma nova redação aqui, exclusivamente, isso não tinha, por práticos devidamente habilitados pela autoridade marítima, e aqui foi retirada a parte de organização, que aí sim, ficou para a norma 311. A parte de como ser organizado e tal, isso aí não entrou, tiraram da parte legal, deixando sim para a legislação, ou seja, para a norma. Certo, pessoal? Aqui, esse parágrafo primeiro, muito importante para os candidatos, correu ou correu sem modificação, depois de toda uma confusão que foi sanada, então está aqui, perfeito, a inscrição de aquaviários como práticos, obedecerá e tal, os requisitos são, continua igual. Tá bom, pessoal? Não mudou absolutamente nada, continua a mesma coisa, assim como a norma 311, continua igual, certo? Então, aqui, já no artigo, no parágrafo segundo, ele já teve uma nova redação, falando que a manutenção da habilitação de prática dependerá, e colocou, antigamente era só isso aqui, isso aqui, essa parte aqui, era junto com isso aqui, e morria aqui. Agora, ele colocou mais itens aqui, ele colocou incisos aqui, no parágrafo. Então, além do cumprimento da frequência, a gente está falando aqui, exatamente, que tem a ver com a Aero, ele vai também da realização de cursos de aperfeiçoamento, determinado pela autoridade marítima, e do cumprimento de recomendações das determinações oriandas dos organismos internacionais competentes, desde que reconhecida pela autoridade marítima. Estamos falando da IMO aqui, pessoal. Então, assim, é bem interessante isso, tem mais, a gente tem mais, agora tem mais oportunidades, aparecem aí mais coisas para que o prático mantenha a sua habilitação. Vamos ver o que a Marinha vai fazer sobre isso aí, se isso vai ter mudança aí na norma, referente a essas determinações da IMO. E o parágrafo terceiro, também dado uma nova redação, é assegurado todo o prático, na forma prevista do caput desse artigo, estamos falando aí do serviço, e o livre exercício do serviço de praticagem. E a nova redação é atendida à regulação técnica e econômica da atividade, nos termos desta lei. Beleza, pessoal? Até agora, a gente está vendo aí que não teve nenhuma mudança que afete o processo seletivo, candidatos, etc. A gente está falando realmente de mudanças que afetam a praticagem, os práticos existentes. Seguindo aqui, o parágrafo quarto, o parágrafo quarto, e aí bota aqui, a autoridade marítima poderá, desde que atendido os requisitos por ela, estabelecidos, em regulamento específico, o que é esse regulamento específico? Estamos falando aqui da norma 311, conceder exclusivamente aos comandantes brasileiros, navio brasileiro, que tem até 100 metros, isso aqui é uma novidade, né, pessoal? Isso aqui é uma novidade. Comprimento cuja tripulação seja composta no mínimo dois terços, isso aqui também é novidade, é legal, né? Você está protegendo aí a tripulação brasileira, né? Certificado de Isenção de Praticagem, que os habilitará a conduzir, né? Ou em parte dela. E observado que a isenção, aí tem mais uma partezinha, tá? Isso tudo aqui, pessoal, toda essa parte vai falar sobre comandante, sobre o comandante fazendo, às vezes, de prático, né? E atendendo a toda essa regulamentação, isso aqui já estava na norma 13, na sessão 7, tá? Sessão 7 da norma 13 já falava isso tudo. Agora ela vai ter que conversar aí com as mudanças que tiveram na lesta, né? Aqui interessante, é que nessa isenção aqui, você vê aqui nesse inciso primeiro aqui, ele fala que, mesmo você tendo essa isenção, não desobrigará o tomador de serviço ao pagamento da remuneração devido à praticagem local. ou seja, né? Obviamente, para embarcações com arrecadação bruta, a partir de 500, né? E salvo as hipóteses previstas no parágrafo 6 desse artigo, ou seja, a gente vai ver lá na frente que são as embarcações que teriam praticagem facultativa, né? Vocês já estudaram bem isso aqui, né? Então, também, isso aqui está lá na norma 311, e a gente vai ver aonde está certinho, né? E lá na frente vai estar isso aqui, né? E será precedido a análise de risco, né? Essa coisa toda aqui, toda essa parte aqui, né? Para períodos prévios de descanso do comandante, então, toda essa parte aqui está lá na norma 311, né? Na seção 7, né? E a mesma coisa aqui, né? A gente vai botando aqui, né? O comandante aqui, tal, seis meses, tudo isso aí na seção 7, tá, pessoal? E aí vamos para o parágrafo 5, que aí sim vamos começar aí, né? Na parte, efetivamente, aí de escala de serviço, lotação, etc. Em cada zona de praticar, os profissionais prestarão o serviço de acordo com a escala de serviço única, de rodízio única, né? Estamos falando da ERO, tá, pessoal? Então, a ERO agora, ela que constava somente na legislação agora, ela tomou corpo de lei, né? Virou lei. Então, a ERO agora, ela está na lei, né, pessoal? E aí ele fala aqui, né, do que é, esse aqui está batendo, bate com um inciso aqui, né? Na Normand 311, bate lá no inciso 2.26.3, que também fala com outras palavras, mas fala da mesma maneira, que vai ser garantida a frequência de manobras, que assegura a proficiência, a distribuição equânime, né? Isso aqui foi mudado na Normand 311, né? É disponibilidade permanente do serviço de praticagem, né? Então, ou seja, você está aqui tudo, está conversando direitinho aí com a Normand, e a lei, né? Continuando, no parágrafo 6º, o serviço de praticagem será obrigatório em todas as zonas de praticagem, né? Para embarcações de arcação bruta superior a 500. Então, aquilo que a gente já viu lá, tudo isso aqui, todas essas hipóteses aqui, né, que já estão, já constam aqui, por exemplo, na Normand, né? no artigo 4.4, que fala das embarcações facultativas, né? E no anexo 4F, tá bom, pessoal? Então, isso aqui entrou, né? Na parte legal, né? Na parte legal, e já consta na Normand. Então, virou lei agora, né? Então, tá aqui, é sempre as hipóteses previstas, né? Pela Autoridade Marítima em regulamento específico, né? Então, a parte também, o interessante é que, assim, essas embarcações dispensadas, elas deverão, ou seja, agora virou legal, né? Comunicar as respectivas manobras aos agentes da Autoridade Marítima. Ou seja, isso que já era um comando da Normand, da Normand 311, né? Agora virou lei. Então, assim, quem, às vezes, não comunicou e tal, além de estar infringindo o regulamento, você está infringindo uma lei, né? Tá bom? Vamos lá. Artigo 14, né? Então, novamente, ele fala aqui, e esse 14 é interessante aqui, que ele, ele parece que ele repete, né? Muitas coisas que a gente já viu aí nos outros artigos. Então, novamente, ó, serviços praticais considerar atividade essencial deve estar permanentemente disponível nas zonas praticais estabelecidas. Isso aqui não houve modificação, né? Eles continuaram igual e falaram isso, repetiram isso várias vezes nos outros aí, nos parágrafos incluídos e em tudo que foi incluído, né? Beleza? Então, vamos lá. E o parágrafo único aqui, aí sim, uma nova redação, né? Para assegurar a ininterruptibilidade do serviço, a Autoridade Marítima poderá, né? Aí sim, estabeleceram o número necessário de práticos para cada nova zona de praticagem. Isso já tinha, né? Agora você teve uma nova redação daqui para frente, né? Conforme norma específica própria, ou seja, é o que já consta lá, na onde? Na norma 13, certo, pessoal? Na norma 311, desculpa, tá? Aqui, ó, inclusive, votando o artigo 2.45, o qual deverá ser revisado periodicamente. Essa parte, periodicamente, a gente não tem. Lá na norma, essa é uma mudança, né? De forma a atender as necessidades do tráfico marítimo, fluvial e acústico na respectiva zona e a manutenção da qualificação nos práticos. Isso já está tudo dito lá. Só isso, periodicamente, que a diferença é que lá era sempre que julgar necessário, né? Era sempre que julgasse necessário, o DPC poderia fazer isso. Certo? Agora, você vai ter uma periodicidade aí que vai ter que entrar na norma. Vamos ver como é que vai ser aí, como é que vão ser as mudanças da norma em relação a essa nova lesta, né? Essa lesta modificada. Tá bom? Mas, em momento nenhum, em momento nenhum, você está vendo que houve uma, assim, ah, vai ter diminuição de lotação, vai ter, ó, né? Vai ter um número necessário de práticos. Isso aqui, a gente está falando de quê? De lotação. em nenhum comando, em nenhum comando da lei, você tem o menor perigo de quê? Primeiro, de que essa decisão não seja da marinha, a decisão seja da praticagem, isso não existe, né? Tá aqui, ó, não seja da praticagem, ou seja, a decisão da marinha, a decisão é da marinha, a decisão é do DPC. A única coisa que entrou aqui seria esse periodicamente, tá? Então, ah, agora vão diminuir, vão botar a lotação como quiser, que me mostraram, aí o pessoal falando, em alguns grupos, isso não está na lei, não tem nada disso na lei. Pessoal, aqui, vou até apagar aqui, para a gente ver direitinho, né, o que está escrito, que esse aqui é o que vai, é o que vai mexer, né, com a gente. inclusive já está lá na Normã, tá? Já está na Normã. Há muito tempo já está na Normã e nunca, nunca teve isso aí que o pessoal, né, fica no desespero. Então, vamos lá, né? No Parágrafo, para segurar a ininterruptabilidade do serviço, ou seja, para, né, a praticagem ser, né, 24 horas aí, todo dia da semana, 24 por 7 dias de semana, né? Então, assim, a autoridade marítima poderá, tá? Então, poderá, ainda ficou aqui, não está deverá, aqui não está deverá, aqui está poderá. Estabelecer o número necessário de prática para cada zona de praticagem, conforme norma específica própria, né, estamos indo para cá, certo? O qual deverá ser revisado periodicamente. Então, a única coisa aqui que a gente vai ver é essa periodicidade, se vai entrar, tá? E mesmo assim, essa periodicidade aqui, ela está no comando de que poderá. Então, aonde é que está dizendo aqui que é prático que vai fazer isso, que vai ter que se acontecer? Não, não. Quem vai fazer isso vai ser, continua sendo o DPC. E, como era, né, como já estava dito lá, que sempre que ele julgar necessário, a partir do momento ele poderá ou não, pode ter uma periodicidade, você pode botar de um em um ano, de dois em dois anos, e ele vai ou vai levar em conta se ele vai ou não fazer, que ele não deve fazer, ele pode ou não fazer, tá? Então, não mudou praticamente nada, tá? Nessa parte de lotação, a gente está falando aqui de lotação, o comando da lei não mudou absolutamente nada. Beleza, pessoal? E aqui, aí sim, começam as confusões, fixar em caráter excepcional e temporário, né, bem legal, isso aqui já existia na lei também, né, valor referente aos serviços, né, de praticagem, tanto que foi uma nova redação em cada zona de praticagem, tá? E o que não mudou nada aqui, esse terceiro, que requisitaram serviços de práticos. Beleza, pessoal? Aí, aqui o artigo 15 também, sem modificação nenhuma, né, que é que o prático não pode recusar-se, então, continua aqui esse comando, né, desse dever legal do prático. Existia uma outra, um outro PL que eu vi, que, né, a gente fica vendo, tem alguns PLs ainda que estão rolando aí para mudar isso aqui. Um deles, ele, ele tinha, mudava aqui esse artigo, onde ele abria uma precedência, abria uma possibilidade ao prático, a empresa se recusar a fazer manobra para empresas que estivessem inadimplentes, né, isso não existe, ou seja, não pode se recusar, tá aqui, ó, não pode se recusar, tá bom? Continua igualzinho, né, ou seja, o dever da praticagem aí. O artigo 15A, né, incluído, né, falando da remuneração do serviço de praticagem, compreende a operação, a lancha prática e a talaia, né, então, ele só especificou aí o que é, né, o que está incluído na remuneração, né, porque é o que que cria, né, a remuneração. E aí, a partir do parágrafo primeiro, né, a gente, ele vai falar aqui, caso necessário, o revezamento também, algo que já existe, né, aqui no revezamento comandante, só que, assim, o que era um comando que está aqui na norma 311, no inciso 2.30.2, a linha E, que são os deveres, né, os deveres do comandante, agora, isso está em lei, ou seja, o comandante, antes que, que não cumprisse isso aqui, ele estaria infringindo o regulamento, agora está infringindo a lei. Daqui para frente, foi tudo incluído, né, até o artigo 16, que aí sai da parte da praticagem, foi tudo incluído, né, e aí falando de preços, né, tudo aqui, essa parte toda aqui, né, está falando de preços, né, então isso aqui, não tem, não existe muito interesse aí, né, para quem não é, não vejo, só entrou na lei uma coisa que eu vou mostrar para vocês que já existiu, né, o que o Fábio falou aqui é que agora você vai ter uma, a comissão, né, formada, e tal, e essa fixação de preços, o interessante é que ele já disse lá atrás, né, essa fixação de preços, ela é eventual, né, e aí ele vai explicando tudo, vai falando sobre como seria, né, e aí vai falando aqui, né, 15, a provocação, e tal, e aí faz a comissão, né, uma comissão temporária, e sim, a ANTAC, né, a ANTAC vai estar participando dessa comissão, tá, e aí vai falando novamente aqui, artigo 6, aqui, a regulação econômica pela autoridade, mas respeitará a lei de negociação, poderá observar a atualização monetária anual, os preços costumeiros, e tal, falando isso tudo, tá, e aí é legal aqui, o artigo 15B, aí, introduziu, né, as orientações sobre os rumos e velocidades em assessoria ao comandante da embarcação serão transmitidas exclusivamente por práticos aos comandantes quando suas embarcações estiveram navegando em zonas de praticagem, obviamente, sendo obrigatória, né, a praticagem, tá, esse 15B aí foi incluído, né, e, continuando aqui, o 15C vai falar isso, né, conforme, agora, o 15C vai falar de novo sobre a lotação, sobre o que a gente já falou, né, e o que já passou em outros artigos, então, a autoridade marítima fixará, conforme periodicidade estabelecida em norma específica, estamos falando aqui da norma 311, ou seja, todos esses comandos, ele tá passando para a legislação, tá passando para a norma, né, não tá fixando nada aqui em lei, né, a lotação dos práticos necessários em cada zona de praticagem, com observando os seguintes parâmetros, ele já disse isso lá em cima, já falou isso lá em cima, agora vai falar dos parâmetros, vai detalhar os parâmetros, né, o número da duração média de manórdia que foram utilizados em serviços de praticagem, em cada zona de praticagem, nos 24 meses anteriores, ou seja, a gente já tem isso aqui, nesses artigos aqui, tá, em todos esses artigos aqui, você já tem, já tem isso, aí já tá sendo dito, e já está sendo, já está sendo detalhado em norma específica, as alterações significativas e efetivas que afetam o movimento de embarcações na zona de praticagem, né, a necessidade de garantir aos práticos de cada zona de praticagem a execução de manobras sem sobrecarga permanente de trabalho, ou seja, aqui é o, né, você tem a quantidade de manobras para evitar a fadiga, né, na norma, isso está dizendo, demais se fala sobre isso, né, a fadiga, e o estabelecimento de frequências mais novas adequadas que assegure a manutenção da proficiência uniforme de todos os práticos na zona de praticagem, também a gente vê isso na norma 311, né, e nessa nova revisão aí da norma 311, isso ficou muito detalhado e muito claro e muito bem feito, né, pessoal. Então, tá aqui, lotação, novamente, se falando de lotação, em nenhum momento está se dizendo que essa lotação que agora, a partir da lei, a lotação vai diminuir, a lotação ficou por conta da praticagem que escolhe, isso não tem nada, não tem absolutamente nada, vocês estão lendo comigo aqui, estão vendo que não tem nada. Tá aqui, autoridade marítima fixará, aqui é o DPC ainda, conforme consta na norma 311, tá bom, pessoal? Então, parem de ficar ouvindo quem fala e fica aí no desespero, né, às vezes até candidato aí que está de má fé querendo atrapalhar a vida dos outros, mas, assim, perguntem para quem realmente entende, né, para quem realmente está aí lendo e vendo claramente. É óbvio, ah, Bernardo, pô, é dono de curso, ele quer que não, pessoal, olha só, se vai acontecer alguma coisa que possa realmente atrapalhar, a gente vai falar, a gente vai falar sim, porque quem já conhece a BZ sabe que a gente trabalha sim, né, a gente é transparente ao máximo. Beleza, pessoal? E uma curiosidade aqui para vocês, tá, quanto à questão da fixação de preço, que muito se falou também, ficou uma confusão danada, uma reclamação, daqui, ali, isso aqui, ó, toda essa parte aqui que fala sobre fixação de preços, isso aqui estava na antiga norma 12, agora 311, tá, essa, isso aqui estava na norma até 2011, 2012, tá, isso aqui só saiu, só saiu, essa fixação de preço pelo DPC, sempre existiu, inclusive, se vocês forem na página do DPC e procurarem portarias antigas, vocês vão ver que tem várias portarias com essa fixação de preço, que, inclusive, estão valendo até o dia de hoje, tá bom? Podem olhar lá, podem procurar, tá, se vocês quiserem. Eu te garanto que vai aparecer isso tudo aí, ou seja, isso aqui já acontecia, isso aqui desapareceu, isso aqui foi cortado, sabe quando? Quando a gente teve aquela, a Comissão Nacional para Assuntos da Praticagem, a famigerada SENAP, tá, no governo antigo, que também esse decreto aqui, isso aqui foi um decreto, e esse decreto acabou, tá, esse decreto já morreu. Então, quando houve a SENAP, saiu isso aqui, inclusive, isso aqui, tudo isso aqui saiu para ficar um artigo falando sobre a SENAP, esse eu não achei, e depois, depois que foi, que a SENAP acabou, isso aqui simplesmente acabou também. Então, essa parte de fixação dos preços tinha morrido, agora, provavelmente, vai voltar. E só para vocês verem que já existia, não estamos falando de nada novo, não foi inventado para essa Lesta, não, isso aqui já existia, tá, ó, tá aqui, vocês podem ver à vontade aí, tá, quem quiser aí depois pedir o, 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 o PDF disso aqui, a gente vai, vai dizer aí para vocês onde buscar, a gente vai colocar, e é só entrar em contato com a gente, tá bom, pessoal? Então, é isso. Espero aí ter acalmado os ânimos de quem estava nervoso sem motivo, né, espero ter ajudado aí, mostrando aí o que que é, o que entrou de novo aí, na, na nossa Lesta, tá bom? E é isso aí, pessoal, é, bons estudos a todos, força aí nos estudos, não percam tempo com grupos e com, e com, e com, e com disse-me-disse, tá, foco aí no processo seletivo, que apesar da gente não saber quando é, uma coisa eu tenho certeza, ele está cada vez mais perto, tá? Nossos contatinhos aqui para vocês, tá bom, pessoal? Quem ainda não é aluno, quem ainda não conhece a BZ, quem quiser entrar em contato, fique à vontade, e é só pedir que a gente mostre aí para vocês o caminho para vocês baixarem esse PDF. Então é isso, pessoal, bons estudos a todos e bravos o Lula! Tchau!